Música Chegando lá, ele falou novamente Ó, Curizinho morreu, tá aqui na porta da igreja, nesse meio do caminho Ele já tava aqui a salvo, tomou um e o outro Curizinho morreu, tá aqui na meia do caminho Precisamos de encerrar, mas nós não podemos encerrar Curizinho, né Tem que ter papel, documento, documento em Curizinho Não tem documento Olha, aí, eles já estavam já, um pouco pensadinhos Se vocês querem encerrar a bonita, vocês encerram Agora, se você me quiser encerrar o Curizinho Descone ele, que eu vou embora pra Serra Ou então, você traz aqui o pessoal da Escola Estadual Cônico Américo Doar de comer o resto de Curizinho Meu, meu! Meu, meu! Meu, meu! Meu, meu, meu! E o maradão é um velho, e o maradão é um velho, e o maradão é um velho, a madurez não é o rio. Eu tinha o seu dedo que seria, ela é toda redondinha, gira sol, amarelo. Gira, 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 sol, quero ver o arrecado Gira, 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 sol, quero ver o arrecado Gira, 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 lindo, eu quero ver setas Casas de esposa, quer ver o teu filho Ela é a esposa, gira, linda,oa, mara e linda